Vamos comentar, você disse que você tá sabendo, um assunto que bombou nos últimos tempos, a questão dos indígenas. É, cara, foi na verdade do desaparecimento... Eu confesso que eu não tô sabendo de nada. Bom, desapareceram duas pessoas, um indigenista e um jornalista. Esse jornalista, ele fazia matérias pra grandes jornais internacionais, pro New York Times, etc e tal. Pro The Guardian, inclusive, se não me engano, ele até chegou a trabalhar no The Guardian. E ele tava fazendo, enfim, em busca de fazer matérias aí, né? Sobre a região amazônica, sobre essa questão do garimpo ilegal, etc e tal. Ele, acho que parece que tava fazendo uma travessia, acho que de barco, na região do Vale do Javari. Isso, se não me engano. E, enfim, um dia depois deram o sumiço dele. Acho que foi uma associação lá de indigenistas que falaram, olha, o sujeito sumiu. E a gente ficou aí, a Polícia Federal, aí entrou todo mundo, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, entrou o Brasil inteiro pra achar onde é que tá o tal do Bruno e do Dom Filipe. É, Dom Filipe. Pra achar onde é que eles estavam e tiveram a primeira pista ontem, que tinham achado pertences pessoais de um deles. E hoje começou com a notícia de que, olha, acharam o estômago, né? Como é que é? Acharam o estômago. O estômago humano. Nossa. Pois é, tem esse negócio. Aí depois parece que acharam os corpos dos dois. Eu cheguei a ver alguma coisa que tava amarrado numa árvore. Eles foram desventrados? É, provavelmente. Qual que tudo indica. Claro, os corpos a família já deu, que é do deles, etc. Parece que vai passar por uma perícia, alguma coisa do tipo. Mas, assim, um assassinato, dois assassinatos sinistros, brutais. E, cara, não tem nem muito o que falar, sinceramente. Provavelmente foram garimpos, esses que fazem garimpo legal na Amazônia. Agora houve uma certa polarização política em torno do assunto. Agora, há uma... Eu lembro que os bolsonaristas comentaram, a galera de esquerda comentou. Teve muito porburinho. Aí começa até aquela polarização, né? A esquerda, né, praticamente querendo um massacre pra chamar de seu. Pra dizer que aquilo lá é culpa do Bolsonaro. Que tá lá permitindo esse garimpo legal. Por outro lado, tem a direita que realmente... É, quase sempre faz pouco caso. Quase sempre faz pouco caso de tudo que envolve a Amazônia. Sendo que é um assunto vital e estratégico pro Brasil. E aí a gente acaba entrando nessa polarização besta entre uns lá que amam as ONGs. E que acham que elas têm muitas boas intenções, ONGs financiadas por agentes estrangeiros na região amazônica. E quase nenhum interesse com isso. Gostei dessa virada nacionalista aí. É o geopolítico falando. E por outro lado, é a direita que de fato cuidou muito mal do meio ambiente durante o governo do Bolsonaro. Teve uma certa complacência com o garimpo legal. Tanto que é coisa que o ministro Salles é investigado justamente por isso. Então a gente acaba entrando nessa discussão. E cara, não falando do real problema. Duas pessoas morreram. Algo que foi brutal. O Brasil inteiro passou os órgãos, a marinha, o exército, etc. A buscar essas pessoas. E a gente não acaba saindo dessa... Que foi um brutal assassinato pra ficar nessas instituições bestas. E o que falta de fato ali na Amazônia é de fato vigilância, policiamento. Pra não acontecer esse tipo de coisa. E também acabar com esse discurso da esquerda e dos zongueiros. Que acham que... Bah, deixa aí do jeito que tá, tá. Porque a gente vai tocando e as coisas não são assim. É, eu acho que falta sobretudo uma coisa que o Beraldo sempre fala quando ele faz as análises dele. Falta projeto. O Brasil é um país de extensão territorial muito ampla. E um país muito complexo, desigual, como todos vocês sabem. E falta projeto. Falta ter projeto pras coisas. Por exemplo, a região norte. Qual é o projeto brasileiro para a região norte? Não tem. A última coisa que eles fizeram foi a Zona Franca de Manaus. Que é um negócio meio a boca. A manutenção da Zona Franca de Manaus, que é uma, assim, uma bobagem, né? Só isso. Do ponto de vista econômico. Não tem mais nada. Mais nada. Mais nada. E assim, o Beraldo ilustra isso com muitos dados que eu não vou saber aqui reproduzir de memória. Mas ele fala que o Amapá tem potencial, que não sei quem tem potencial. E isso está lá na região norte. E a região norte é justamente a região onde há floresta amazônica, que é o bioma de maior diversidade biológica do mundo. E não tem projeto, a nação, tipo... Já que tem muito nacionalista aí na live, eu até falei com o Bisoto lá numa live que eu fiz com ele. Como é que foi a live? Foi muito legal. Foi muito boa. Segundo ele, foi a maior audiência do canal dele. Olha só. Porque a minha superou. Agora eu tenho medo do que vai acontecer com o Bisoto. Aí eu falei pro... A gente falou um pouco disso. Falei, cara... Já que ele ia entrevistar o Elso no dia seguinte, eu falei, fala pro Elso falar do nióbio que tá sendo roubado lá em Roraima. A gente tá perdendo recursos minerais, de fato, que estão indo pro espaço. E o Bolsonaro falou tanto desse maldito... E tá mesmo, né? E o Bolsonaro não faz nada. Ele falou tanto desse maldito nióbio, do grafeno, e a gente não fez absolutamente nada com relação a isso. Nada.